Essa daqui é a segunda etapa, continuando o meu vídeo. Olha o quanto elas estão carregadas de flores. Esse pé de rosa do deserto eu ganhei de uma amiga minha. Olha o quanto ela está enorme. Olha aqui para vocês verem também mais rosinhas. As rosinhas, vermelhinhas, estão aí, lindas, maravilhosas. Olha o quanto essa rosinha linda, muito linda, esse vermelho. Quanto estão lindas as minhas rosas do deserto. Essa daqui também eu que ganhei, uma mamãe deus. Esse pé de rosa do deserto. Pois é, estou aí mostrando para vocês sempre as minhas rosas do deserto, que eu amo tanto de coração. Sou apaixonada em rosa do deserto. Vem mais para cá. Olha que enorme de rosa do deserto. Essa rosinha, tanto que ela é linda. Olha, carpe vermelhinha. Olha essa daqui. Vem, tanto que ela é lindinha. Essa é a carpe mais rosa do deserto. Essa amarela aqui também foi o que eu achei, a gaia da minha irmã, tanto que ela é linda, olha esse rosinha dobrada, vermelhinha simples, estou aqui mostrando para vocês, olha essa daqui, foi mais linda, pois é, estou aqui mostrando para vocês e peço a vocês mais uma vez, compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal, deixe o like, ajude meu canal a crescer.